Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Débora Nascimento já deu à luz bela, no dia 14 de abril, de seu casamento com o ator José Loreto, mas quando ainda estava grávida fez um ensaio no Pará à revista de arte erótica, Nino Magazine. A atriz compartilhou uma das fotos em seu Instagram nesta sexta-feira, 4. Eu com ela, legendou Débora. Primeira filha de Débora Nascimento e José Loreto, bela veio ao mundo no dia 14 de abril. O ator compartilhou recentemente um clique do pezinho da menina em sua rede social família, legendou ele. Arroba Nim Magazine Foto Arroba Larissa Lacks Jogo da Velha Ixo 3 Jogo da Velha Eroticarte Magazine Jogo da Velha Curated by Vomem Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento, Arroba Debra Nascimento Em 3 de maio, 2018 às 4 horas e 6 minutos PDT Jogo da Velha Jogo da Velha